Ó, vamos para mais um exercício, o exercício 44 da página 36, tá? Então, vamos ler ele com calma. Durante o mês, uma pessoa tomou dois banhos de chuveiro por dia, de 10 minutos cada banho, gastando 400 litros de água. No mês seguinte, ela fez diferente. Ela resolveu tomar apenas um banho, só que agora, de 15 minutos, no mesmo chuveiro. E a pergunta é, quantos litros de água gastou? Então, primeira coisa é identificar as três grandezas. Quais são as grandezas? A quantidade de banhos, tá? Os minutos, que a pessoa fica tomando banho. E a quantidade de litros que gasta. Aí, vamos lá, ó. Quando a pessoa toma dois banhos de 10 minutos, ela gasta 400 litros. Se a pessoa tomar apenas um banho de 15 minutos, quantos litros ela irá gastar? Então, a pergunta é, quantos litros ela vai gastar? Então, eu coloco o X embaixo dos litros. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, eu sempre começo por onde tem X. Então, vamos lá. Quanto mais litros de água consumir, é porque mais minutos eu fiquei tomando banho e mais banhos eu tomei, tá? Então, ó, quantos mais litros eu utilizo é porque eu tomei banhos de mais minutos. E quantos mais litros eu utilizo é porque eu tomei mais banho. Então, essas três grandezas aqui são diretamente proporcionais. Como elas são diretamente proporcionais, não precisa inverter ninguém. Então, é só copiar do jeitinho que está aqui. Então, a gente começa por onde? Nós começamos por quem tem X, ó, 400 sobre X. Começa por quem tem X e já coloca o igual. Copia a outra fração, sem inverter, porque são diretamente proporcionais, vezes a próxima fração, que é 2 sobre 1. Tudo bem? Tranquilo até aqui? E aí, o que a gente resolve primeiro? Primeiro resolve a multiplicação. Como que resolve a multiplicação? De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Então, eu vou copiar o 400 sobre X e vou multiplicar o de cima pelo de cima. 10 vezes 2, 20. 15 vezes 1, 15. De novo, terminar o exercício lá no cantinho, tá? Bom, agora não é mais uma multiplicação. Já multipliquei de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Agora, eu tenho o quê aqui? Agora, eu tenho uma igualdade. Quando eu tenho uma igualdade, eu tenho que multiplicar em cruz. Então, vamos lá. 20 vezes X, 20X, igual, aí multiplica 400 vezes 15. 400 vezes 15, 6.000. Para descobrir o valor de X, deixo o X sozinho. O 6.000 que já estava aqui, o 20 que estava multiplicando, passa dividindo. Então, X igual, 6.000 dividido por 20, que dá 300. Então, se ele tomar apenas um banho por dia de 15 minutos, ele vai gastar, ao final, 300 litros. Tranquilo, pessoal? Perceberam como monta? Como que é o esqueminha aqui? Pega quem tem X, coloca igual, igual as duas frações. Conseguiram perceber? Bom, eu quero agora que vocês comecem a montar o 45 e o 46. Quero que vocês leiam o exercício. Tentem identificar as três grandezas. Comecem por quem tem X, colocando uma setinha por si, para cima. E pensem assim, se eu aumentar essa grandeza, as outras duas também aumentam ou as outras duas diminuem? Por favor, tentem chegar até aí, tá bom? Daí, na próxima aula, a gente vai fazer o exercício 45 e 46. Mas, para isso, eu quero que vocês deixem pelo menos, é assim, mais ou menos montado já, tá bom? Quem quiser tentar, faz a lápis. Daí, na próxima semana, eu corrijo. Tudo bem, pessoal? Tchau! Tchau! Tchau!